Questão 49 da Unesp 2021, prova de segunda fase. Bom, nessa questão 49, a Unesp pede para a gente considerar esses três processos de emissão radioativas. Nós temos o cobalto de número de massa 60, que pela emissão da partícula que ele denominou como sendo X, vai transformar-se em níquel também de número de massa 60. Urânio-238, pela emissão de partícula Y, transforma-se em tório-234. E o flúor-18, transformando-se aqui em oxigênio-18 pela emissão da partícula Z. A Unesp quer justamente saber de você quem são as partículas que ele denominou como sendo X, Y e Z. Bom, vai lembrar que nos processos de emissão radioativa, o número de massa antes e depois da seta precisam ser iguais. E o número atômico também, antes e depois da seta, precisam ser igualados. A gente vai pegar um exemplo aqui, só para ficar fácil, a gente lembrar o que acontece nessas emissões. Então, vou pegar um elemento químico X qualquer, que tem massa A e número atômico Z. E esse X vai emitir, por exemplo, partículas alfa, que têm massa 4 e duas cargas positivas, que é também conhecido como núcleo de hélio. Núcleo é núcleo mesmo. Pensar aí nas partículas nucleares, dois prótons e dois nêutrons, o que dá duas cargas positivas e massa equivalente a 4. Bom, esse, então, X vai se transformar em um elemento químico diferente, Y, pela, aí, claro, modificação do número atômico, que identifica o átomo do elemento químico, é sempre o Z, o número de prótons, o número atômico que ele apresenta no seu núcleo. Pela emissão da partícula alfa, note que você vai ter uma diminuição em 4 unidades do número de massa e 2 unidades no número atômico. Como é que a gente sabe isso? Porque 4 somado com A menos 4 vai dar A de um lado, A do outro. Z menos 2 mais 2 aqui vai dar exatamente igual a Z. Então, todos esses processos de emissão radioativa, a gente tem que considerar um lado, depois o outro da seta. Claro, os números de cima e os números de baixo precisam ser exatamente iguais. É claro que, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar recorrer à tabela periódica que é fornecida na prova da Unesp, lá na última página. Então, nós temos aqui o cobalto, o níquel, nós temos o flúor, o oxigênio, cadê o tório e também o urânio, que são os 4 elementos químicos que ele citou naqueles 3 processos de emissão radioativa. Bora lá, então, resolver a questão. Primeira questão, ou primeiro processo de emissão, nós temos o cobalto. Então, vou pegar aqui o cobalto de número de massa 60 e o número atômico dele é equivalente a 27, beleza? Ele vai, então, transformar-se aqui no níquel, também de número de massa 60. Lembrando que as espécies químicas que apresentam o mesmo número de massa são chamadas ali de isóbaros entre si. E o número atômico do níquel é equivalente a 28. Perceba que o número de massa, antes e depois da seta, já é igual. Sendo assim, essa partícula x apresenta zero de massa. Em relação ao número atômico, ele aumentou em uma unidade. Isso, então, faz com que essa partícula x tenha uma carga negativa equivalente a menos 1. Então, 28 menos 1 dá 27 de um lado, 27 do outro, né? Esse x, então, é a nossa partícula beta negativa, que é também conhecida como sendo um elétron. Então, o número de massa do elétron ali, ou a massa do elétron, de modo geral, é desprezível e a sua carga é uma carga negativa, beleza? Então, a gente já encontrou quem é a partícula x. Vamos lá para a próxima reação. Nós temos aqui o urânio, 238 de número de massa. E aí, o urânio aqui tem número atômico 92. Vai sofrer o processo de decaimento radioativo, transformando-se em tório, TH, o símbolo dele, de número de massa 234, está aqui, e o seu número atômico é equivalente a 90. Você deve estar se perguntando, mas como é que ele vai se transformar em tório 234, se na tabela fornecida é 232? Porque ele está falando que é um dos isóboros, na verdade, desculpe, um dos isótopos do tório, que tem número de massa 234. Lembrando, novamente, que aquilo que identifica o elemento químico é o seu número atômico, não o seu número de massa, beleza? Então, ele vai emitir a partícula que ele chamou de Y. Note que aqui nós temos o decaimento em 4 unidades do número de massa. Então, eu vou precisar somar 4 unidades aqui. 234 com mais 4, 238 de um lado, 238 do outro. E aqui nós vamos ter, então, que somar 2 unidades no número atômico. 90 mais 2, 92 de um lado, 92 do outro. Sendo assim, nós temos a partícula alfa, 4 e mais 2, que é conhecida como sendo o núcleo de hélio. Então, o hélio tem massa 4 e número atômico 2, beleza? A última reação é do flúor 18. Então, nós temos o flúor, número de massa 18, o seu número atômico lá em cima, ele deu aqui 9, correto? Então, o número atômico 9 vai transformar-se em oxigênio 18. O número atômico do oxigênio está aqui, nesse caso, 8, beleza? Nesse caso, não, sempre 8, mas o número de massa, nesse caso aqui, é 18. E aí, nós vamos ter, então, perceba que o número de massa é exatamente igual. Então, essa partícula Z tem zero de massa, beleza? E o número que você vai ter aqui, o número atômico, ele diminuiu em uma unidade. Então, você vai ter aí mais um próton, beleza? Mais uma carga positiva. Nesse caso aqui, então, a gente pode considerar que nós vamos ter a partícula que é classificada como sendo o antielétron, anti a partícula beta. Então, nós temos o pósitron, zero aqui de massa, mais carga positiva. Então, nós temos a emissão de um pósitron. Partícula beta ou elétron, núcleo de hélio ou partícula alfa e pósitron. São as três partículas X, Y e Z, respectivamente, que ele emitiu nesse processo. Sendo assim, nós temos um elétron, uma partícula alfa e um pósitron, o que nos leva à alternativa letra C, beleza? É isso aí. Comente se você achou essa questão fácil, médio, difícil. E não se esqueça de deixar o like para essa resolução. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!